Meus queridos irmãos, a tribulação está se intensificando gradualmente, como afirmou Nossa Senhora de Fátima ao Padre Oliveira, trazendo purificação em vários países. Porém, após tudo isto, virá um tempo de paz. Antes disso, no entanto, devemos enfrentar esta grande tribulação quando ela atingir o seu pico, um período sem precedentes de colapso econômico, conflitos, fome, escassez, e desastres naturais, como inundações e terremotos, além de perseguição aos cristãos. Nós católicos devemos nos perguntar, como sobreviveremos? Pode não haver comida para aqueles que recusam a marca da besta, que Deus proíbe aceitar. A Virgem Maria nos deu uma ferramenta poderosa, as uvas abençoadas. Elas não só alimentarão, mas também fortalecerão espiritualmente e oferecerão proteção divina. Neste vídeo nós vamos mostrar onde está o poder das uvas abençoadas, as revelações da Virgem Maria sobre este alimento do céu, e como preparar e conservar as uvas para proteção e sustento. Antes de começarmos, peço que comentem de onde nos assistem, cidade, estado ou país, e também peço que assistam até o final para seguir a receita e compartilhar com todos os seus familiares e amigos. É dito que os últimos seis meses da tribulação de três anos e meio serão difíceis para os verdadeiros católicos que não seguem o anticristo. Teremos que viver escondidos e com pouca comida. Por isso, o padre Michel Rodrigues e outros místicos disseram que os fiéis devem começar a armazenar comida para três meses em casa. É por isso que recomendo que os irmãos comecem a aprender um pouco mais sobre sobrevivencialismo. Agora é a hora de agir, pois logo o dinheiro não valerá nada e não haverá comida nos mercados. E nós brasileiros sabemos e conhecemos muito bem o que é ter dinheiro para comprar algo, e no outro dia, o preço da comida aumentar de uma hora para outra, pois já passamos por crises horríveis, e parece que a coisa está voltando a piorar novamente. Mas voltando. Se as profecias mudarem por oração ou outras circunstâncias, e o tempo se estender, é importante que os alimentos armazenados não estraguem. Se precisarem de mais comida para mais três meses, e você já tiver guardado a comida antes, em resposta ao chamado de Cristo, a promessa é que sua comida se multiplicará milagrosamente. Mas e o espaço? Se você mora em um apartamento pequeno, onde guardar tanta comida? As uvas milagrosas são a solução da Virgem Maria. Ela ensinou como transformá-las em um alimento durável, com nutrição e proteção potencializadas. Seguindo as instruções de Maria, meia uva por dia substituirá toda a água e comida necessária. De acordo com a ciência, as uvas são ricas em antioxidantes e potássio, melhoram o cérebro e têm propriedades anti-inflamatórias. Também não podemos nos esquecer que a videira é mencionada na Bíblia, simbolizando o sangue de Cristo e a Eucaristia. E nosso Senhor nos diz, Eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. A prática de abençoar as uvas vem de uma aparição da Virgem Maria, a Mama Rosa Quatrine, na Itália, nas décadas de 60 e 70, onde ela abençoou um cacho de uvas, dizendo que sustentariam aqueles com fé no seu valor nutricional durante os dias do anticristo. Ou seja, quando a marca da besta surgir e muitos não poderão comprar nem vender. Durante quase 20 anos, a Virgem Maria fez aparições em San Damiano, um pequeno vilarejo próximo a Piacenza, na Itália. No dia 16 de outubro de 1964, Rosa Quatrine, conhecida como Mama Rosa, teve a primeira de muitas visões da Virgem Maria. Nossa Senhora transmitiu uma mensagem urgente e disse Minha filha, diga ao mundo que é preciso rezar. Jesus não suporta mais o peso do pecado. Eu estou aqui para salvar todos e levar o mundo à oração, pois os castigos estão próximos. O mundo está corrompido, e grandes desastres ocorrerão se as pessoas não se voltarem para Deus. A oração, especialmente o rosário, que eu chamo de a arma mais poderosa contra o mal, é essencial. Ela previu sinais no céu, visíveis a qualquer momento, que antecederiam as dificuldades, e alertou sobre a maldade que se espalhava pelo mundo, com almas sem luz e completamente perdidas. Afirmou que conflitos envolveriam o Vaticano, e que a corrupção acabaria, iniciando um novo tempo de paz. Em 1966, ela pediu a construção de um poço em seu pequeno paraíso, do qual surgiu uma fonte d'água, que chamou de a mais sagrada e milagrosa do mundo. Incentivo a todos a virem e beberem desta água. Purifiquem-se. Esta água curará muitos de doenças físicas, e muitos alcançarão a santidade. Levem esta água aos doentes graves, aos hospitais, disse a Mãe Santíssima. Mas como obter estas uvas abençoadas? Segue agora como preparar e armazenar as uvas. Primeiramente, é necessário você encontrar um padre para abençoar um cacho de uvas, preferencialmente pretas. Com uma uva já abençoada, abençoe as outras, dizendo, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto passa a uva abençoada nas outras. Lave as uvas com água e um pouco de sabão líquido, sem esquecer de enxaguar muito bem. Corte as uvas do cacho, deixando um pedacinho do talo em cada uma. Coloque-as em um pote de vidro limpo, ocupando três quartos do espaço. É preciso esterilizar muito bem o vidro e a tampa, senão a conservação será pífia e não vai durar sequer uma semana. Complete com a cauda usando água e açúcar e feche bem. Uma pequena observação aqui, meus queridos irmãos. Muitos sugerem que a conserva tenha conhaque, pois ele tem propriedades antissépticas e pode ajudar a prolongar a conserva. Porém, o conhaque pode adicionar um pouco de sabor alcoólico às uvas, o que seria ruim, pois não poderia dar às crianças, então eu sugiro que façam deste jeito, usando a cauda de água e açúcar. Nos vídeos aqui no YouTube, explicam detalhadamente usando este método. O prolongamento da conserva dependerá da forma como você preparar, esterilizando tudo direitinho e seguindo passo a passo. As uvas, após abençoadas pelo padre, tornam-se um sacramental e devem ser usadas com fé e em estado de graça. Elas não devem ser vendidas e não ajudarão os céticos, incrédulos ou aqueles a quem Jesus tem outros planos. Foi sugerido que se pode jejuar com uma uva abençoada, mas não mais que uma ou duas vezes por semana. É aconselhável esperar para usar as uvas até o grande aviso ou quando não houver mais comida disponível. A confidente católica Luz de Maria também já recebeu várias mensagens da Virgem Maria que mencionam as uvas abençoadas, entre outros alimentos essenciais para nos fortalecer em face dos eventos futuros. O método de preparo e consumo dessas uvas abençoadas é apresentado como uma forma de proteção e bênção, seguindo as orientações da Virgem Maria para os dias desafiadores do anticristo. É importante enfatizar que, como em qualquer prática sacramental, a eficácia depende da fé com que é realizada. Bom, é isto, meus queridos irmãos. Este foi o vídeo falando sobre as uvas abençoadas e como armazená-las. Como eu disse anteriormente, recomendo que busquem canais de sobrevivencialismo, caso tenham qualquer dúvida. Eu, por exemplo, indico o canal Guia do Sobrevivente, onde lá ensina práticas de armazenamento de alimentos que podem durar até 30 anos. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém.